Para uma criança que tinha na época 11 anos, 12 anos, as lembranças são lembranças de expressão de preocupação dos adultos. Há alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, mas que a gente não identifica e que os adultos, pelo menos da minha classe social, não conheciam, não sabiam exatamente o que poderia estar acontecendo, embora nas vésperas a minha bisavó tivesse feito uma comparação, que se uma pessoa estivesse estudando com muita gente lhe pressionando na cabeça, ela não conseguiria se concentrar. Foi a alusão que ela fez para dizer há uma instabilidade e como a minha experiência era uma experiência de estudante e criança, ela usa uma figura para dizer que tem alguma coisa no ar. Mas eu lembro só de um dia sombrio, de um dia onde a estação de trem Engenheiro Goulart passa muitos vagões de trem com jipes do exército em cima. Esse é o movimento que chama a atenção dos moradores do bairro, porque não era algo normal de tanta frequência. Foi uma manhã diferente, foi uma manhã diferente, foi uma manhã de um clima de pré-chuva, não choveu, mas é que estava nublado o dia, um dia já era abril, maio, São Paulo, antes a temperatura sempre eram mais baixas, né? E nessa época começava a ter uma modificação significativa da temperatura. Então eu lembro de um dia cinza, foi o dia 31 de março, melhor dizendo, primeiro de abril. Em 1964 eu não tenho muitas informações e eu tinha pouco mais que 11 anos de idade. Mas depois, já aos 15, 16 anos, onde eu estou participando de movimentos jovens, aí sim nas mobilizações, nas pichações, anistia geral e restrita, ampla geral e restrita, nas reuniões no Tuca, em São Paulo, porque aí se reuniam principalmente aquelas senhoras fundadoras do movimento Comitê Brasileiro de Anistia, o CBA. Então sempre havia convite, as reuniões eram abertas e também no Instituto Sede Sapiense, um instituto de psicologia que é muito aberto à participação social. Aí também se deram as primeiras reuniões do CBA. Aí eu participo, né? Como ouvinte, como assistente. E as tarefas que nos são pedidas, nos são recomendadas, e aí eu já tenho por volta de 16, 17 anos, é sempre participar das mobilizações, ir aos aeroportos e rodoviárias, onde chegavam os exilados, as pessoas que tentavam retornar para o Brasil, muitas vezes ainda sem mesmo os documentos oficiais, os que estavam no exterior sofreram muito para retornar ao Brasil, porque seus passaportes foram cancelados, foram suspensos, e muitas vezes o Itamaraty não lhes concedia novos passaportes. Era preciso entrar com a ação judicial, o judiciário não decidia, e alguns arriscavam voltar para o Brasil, mesmo nessa situação irregular. Então a minha tarefa, junto com a minha geração, as pessoas que tinham uma participação, vamos dizer, muito mais de solidariedade do que uma participação ativa, era essa de estar presente na vida daqueles que estavam sofrendo perseguição política. Eu acho que a sociedade, mesmo a sociedade que estava contra as reformas de base pretendidas pelo presidente João Goulart, eu não posso crer que ela quisesse, de fato, uma interrupção da organização do país, que ela quisesse um golpe militar. Ela poderia querer mais concessões e privilégios. E as reformas de base, de uma certa forma, poderiam significar uma diminuição dos seus privilégios. Porque se o dinheiro que o presidente João Goulart estava orientando ia mais para a saúde, para a educação, para a reforma agrária, possivelmente faltaria menos para áreas que eles entendessem seus interesses. A esquerda, de forma alguma, queria uma ditadura. Quando se pede a volta de uma ditadura, não se sabe o que está pedindo. Eu só posso compreender hoje, aqueles que pedem a volta de uma ditadura, um desconhecimento do que foi a ditadura militar. Porque desde o primeiro dia, hoje, eu tenho um conhecimento muito maior do que aquele que você me perguntava, de uma menina de 11 anos, 12 anos, 17 anos, em razão do meu trabalho aqui na Comissão de Anistia desde 2003. Eu trabalho aqui, quase que minha vida ficou exclusivamente dedicada a esse tema da anistia. E aí eu tenho um outro conhecimento, um conhecimento mais amplo, que desde os primeiros dias do golpe militar, isso significou interrupção de projeto de vida de muitas pessoas. A ditadura foi uma intervenção militar civil sobre a vida e a organização das pessoas e das instituições. Há uma quebra de normalidade, onde a Constituição de 1946, que estava em vigor no Brasil e que foi uma Constituição considerada avançada para o seu tempo, para a sua história, para a nossa história, que é uma história muito recente, a história da República. Se você considerar 1889 até 1946, vai ter aí menos de 60 anos de existência. Então é uma história de construção. Quando você está num crescimento e vem algo que interrompa esse crescimento, traz prejuízos e malefícios muito grandes. E foi esse principalmente, acho que o substrato da ditadura, foi uma interrupção de um projeto de país que era um país que abrigava a todos, um país que incluía os excluídos. Nós tínhamos uma população nessa época predominantemente rural, vivendo num sistema de quase escravidão, quando não escravidão propriamente dito, sem nenhuma proteção social. E o que o presidente João Goulart, junto com os seus ministros, Tancredo Neves e outros que participaram do governo João Goulart, Almir Afonso, que ainda está aí para ser entrevistado, que eu acho que é uma fonte muito importante, o que eles desejavam e planejavam para o país era um país desenvolvido de oportunidades múltiplas para toda a sua população e não só para uma camada privilegiada. Agora, eu também tenho que fazer um recorte, que é a Guerra Fria. Esse golpe militar de 1964, ele acontece dentro de um contexto da Guerra Fria. E os Estados Unidos sempre teve um papel muito intervencionista na América Latina. O Brasil, naquele momento, tinha uma postura favorável a se aproximar de países como Afeganistão, tinha como a própria China. O presidente João Goulart, na época do golpe, ele estava em visita oficial na China. Então, aquilo que é os BRICS hoje, que atemoriza, continua atemorizando o capitalismo, aos capitalistas, também naquele momento havia um movimento pró-países emergentes, que o Brasil fazia parte. Então, certamente, esse movimento também trouxe descontentamento para os países do norte, que interviram aí nos nossos rumos. Não resta dúvida que os Estados Unidos teve um papel muito negativo na autonomia e na soberania dos países da América Latina e da América Central. Tanto é verdade que você vai ver um filme, em 1964, do jornalista Alípio Freire, que vai ter no final do filme um documentário, uma fala do então embaixador dos Estados Unidos do Brasil, que é o Gordon, conversando com o presidente nos Estados Unidos, dizendo que deu tudo certo, não houve nenhuma reação e já se consumou a deposição do presidente João Goulart. Nos primeiros dias foram muitas prisões. Por quê? Na verdade, uma ditadura, ela não brota, não é um ovo que não é gestado, não, é um ovo fecundado, é um ovo de serpente fecundado. Ele tem vida e vida longa. Então, havia, desde o Estado Novo, desde Getúlio Vargas, havia um mapeamento da vida das pessoas. Então, se sabia, já no dia 1º de abril, quem era Gregório Bezerra, um líder das ligas camponesas, do Recife, que queria reforma agrária. Já se sabia quem era Francisco Julião, já se sabia quem era Miguel Arraes, já se sabia quem era Leonel Brizola. Quer dizer, mesmo dentro da democracia, já havia informações suficientes da vida das pessoas, do monitoramento intenso que era feito, desde Felinto Miller, que era um delegado, como repetiu depois Fleury, no regime militar, também um repressor das organizações sociais. Então, essa gestação desse ovo de serpente já estava em curso, porque ele causava, já havia um descontentamento numa determinada camada da sociedade brasileira em relação aos rumos que o presidente João Goulart pretendia para o país. Para que esse regime perdurasse durante 21 anos, não são quatro anos, não são oito anos, para que ele perdurasse, para que ele aparentemente tivesse dado certo essa ditadura que se prolongou de 64 a 85, era preciso não só que as instituições estivessem fechadas com essa programação, com esse nível programático da ditadura, mas também setores da sociedade civil tivessem aderido a ela. E como é que aderia? Por exemplo, numa sala de aula, você tinha os informantes, você contava com seus colegas como se todos fossem colegas comuns, querendo aprender. Na verdade, ali tinha um disfarçado, tinha alguém que estava para colher informações e entregar para os órgãos de repressão. A mesma coisa acontecia nas fábricas, tinha os informantes nas fábricas, tinha nos bancos os informantes, que eram, então, essa extensão dos agentes de segurança monitorando de uma forma perversa a vida dos brasileiros e entregando. Eu acho que esse é um legado que nós não fizemos ainda um meia-culpa. Quando a gente vê hoje a figura da delação premiada, por exemplo, para mim, essa figura não é uma figura republicana. Para mim, a figura republicana é aquela que eu investigo, é a que eu localizo, mas não aquela que eu deduro uma outra pessoa para que eu leve vantagem na situação. O que a gente sabe da ditadura militar, da parte da esquerda, que eu vejo aqui nos processos da Comissão de Anistia, é que muitos acabaram sendo assassinados para que eles não comprometessem a vida de seus familiares e de seus amigos. O caso emblemático é o caso do Alexandre Vanucchi, um jovem de 21, 22 anos, brilhante estudante de geografia, que aos 22 anos já tinha um tratado sobre a transamazônica, dizendo como ela não contribui nem com o meio ambiente, o desmatamento da Amazônia, quanto prejuízo traria para o Brasil, como também ela não integraria socialmente as pessoas. Então, esse jovem que é pego depois de uma cirurgia de apêndice e que é levado à tortura para dizer quem são os seus membros da organização a que ele pertence e que a gente se sabe que ele não chegou a falar em nenhum nome de professor, de estudante, de parente, de seus amigos, é assassinado nas dependências do DOI-COD em São Paulo. E esse é um caso de centenas de outros casos. Então, quando você me perguntava antes, foi sangrenta? Foi. Foi sangrenta. E esse sangue que derramou, ele putrefou. Ele não foi curado. As famílias continuam procurando quem matou seus filhos, quem mandou matar, onde foram escondidos muitos restos mortais. Por isso, nós temos mais de uma centena de brasileiros que se encontram com seus restos desaparecidos até hoje e que não se sabe dizer para uma família, para uma senhora Eusita Santa Cruz, que vive ainda hoje no Recife, uma senhora que está com 99 anos, que não permite que mude o telefone, que mude a rua, porque o Fernando vai voltar. E o dia que ele voltar, se mudar o nome da rua, ele não saberá onde ele mora. Quando já se sabe, já tem informação, até mesmo pelo Cláudio Guerra, aquele delegado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que fez aquele relato, que ele teria sido assassinado no Rio de Janeiro. Então, não é correto, não é ético, não é moral e impregna a sociedade nos dias de hoje esse desconhecimento do que foi ontem. A falta de solidariedade, talvez, que muitos brasileiros têm com os familiares desaparecidos políticos, talvez seja por ignorância. Aqueles que pedem a volta da ditadura, talvez porque na escola e nas suas famílias não foi ensinado o que foi esse período sombrio do Brasil de 21 anos. É uma lei contraditória, ela é uma lei ambígua. Se, por um lado, ela permitiu que alguns brasileiros voltassem ao Brasil depois de 79, em razão da promulgação da lei, da indianistria, por outro lado, ela fez um grande mal para o Brasil, para a verdade e para a história. Ela equiparou os torturadores com os torturados, as vítimas com os vitimários, aqueles que provocaram todos os prejuízos como se eles também fossem vítimas. E por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil deu entrada numa DPF junto ao Supremo Tribunal Federal, a 153, pedindo que o Supremo se pronunciasse a respeito dessa lei que equiparou torturadores e torturados, assassinos e vítimas. Se sabe que os assassinos, eles praticaram crimes comuns, eles praticaram crime de estupro, sequestro, morte. Eles não foram vítimas. As vítimas foram perseguidas, enquadradas na lei de segurança nacional, na maioria delas, eles foram enquadradas na lei de segurança nacional, e atribuído a eles o adjetivo de subversivos, de terroristas. Então, não há dúvida que eles eram considerados criminosos políticos. Ao passo que aqueles que praticaram os crimes eram agentes ou do Estado, ou agentes privados, que praticaram crimes comuns, capitulados no Código Penal. Então, por isso não se pode tratar, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Costa Rica, também já se pronunciou que o Brasil deve rever a sua lei de anistia. A impunidade, ela aviltou a história do povo brasileiro, ela manchou a nossa tradição, inclusive de diplomacia, de poder dialogar com os outros países, impede igualdade, porque hoje nós temos, dentro do nosso cenário, do nosso arcabouço jurídico, pessoas que praticaram crimes, inclusive contra outros civis estrangeiros, e que foram anistiados. Foram pretensamente anistiados. Esse não é o entendimento da Corte Interamericana. O Brasil, a autoanistia, ela já está declarada em todos os cenários jurídicos como uma perversão da lei. Eu vejo que o Brasil não se conformou com essa lei 6683, não se conformou com a ditadura, não se conformou com a interrupção do processo democrático do nosso país, e foi buscar uma nova Constituição. A Constituição de 1988, ela é resultado de um amplo movimento da sociedade, principalmente a sociedade civil, que buscava uma outra carta, buscava uma outra legislação que recepcionasse, de fato, a democracia que nós conquistamos. Então, no artigo 8º da Constituição Federal, o artigo das disposições transitórias, prevê a anistia aos que tiveram participação, foram acusados de perseguição política no período de 1946 a 1988. Por que 1946? Porque 1946 também foi um ano de interrupção do processo democrático do Brasil. Deputados constituintes do Partido Comunista foram cassados, foram cassados 14 deputados constituintes, e, em 1988, 5 do 10, é quando nós conquistamos a Carta Cidadã. Essa Carta Cidadã já permitiu ao Congresso, inclusive ao Congresso brasileiro, se redimir dessa falha, dessa suspensão de direitos acontecida em 1946, 1947, e já devolveu, mesmo pós-mortem, o mandato dos deputados de 1946. A Lei nº 10.559 é uma consequência da regulamentação do artigo 8º da DCT, e ela, então, é o que nos dá o chão da Comissão de Anistia, que faz a reparação das pessoas que sofreram prejuízos políticos, por perseguição política, decorrente dos golpes que o Brasil sofreu nesse intervalo de 1946 a 1988. Nós que estamos na Comissão de Anistia, trabalhando como conselheiros, também sou conselheira, vice-presidente e conselheira da Comissão de Anistia, nós entendemos que a Lei nº 10.559 abriga duas reparações. A reparação moral, aquela que o Estado brasileiro reconhece que as pessoas foram perseguidas e os seus projetos de vida foram interrompidos, então, por isso, nós lhes devemos o pedido de desculpa formal para que a população saiba que aquela pessoa que foi acusada de ser um criminoso, ele não era um criminoso, era alguém na resistência, lutando pela democracia, pelas conquistas e pelos direitos que nós já tínhamos de 1946. Então, o direito de expressão, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar com proteção legal, já era um direito que estava dado na Constituição e que sofreu interrupções depois, em 1964, com a era, principalmente, do fortalecimento das empresas multinacionais e da fragilidade que sofreram, então, da fragilização que os direitos sociais sofreram. Os sindicalistas, os trabalhadores que foram buscar a confirmação dos seus direitos também foram perseguidos, tiveram seus empregos perdidos e tiveram prejuízos econômicos. Muitos estudantes também, muitos estudantes que estavam cursando os seus cursos universitários, porque tiveram numa reunião da Uni, por exemplo, em Biuna, em 1968, foram atingidos por um decreto chamado 477, que era um filhote também da Lei de Segurança Nacional, e impedidos de estudar em todo o Brasil. Então, um jovem que estivesse próximo a se formar, ou estivesse no início da sua carreira, ele ficou, certamente, pelo menos de quatro a oito anos sem poder voltar e muitos não puderam mais voltar. Você pega o caso do Frei Tito de Alencar, que foi tão torturado que acabou sendo, indo à morte por depressão, se suicidando, por ter sido a pessoa que ajudou a alugar o imóvel lá de Biuna para a realização do Congresso. Então, a esses estudantes que não tinham vínculo, ou as pessoas que não tinham vínculo laboral comprovado, que a Comissão de Anistia não identifica a perda do vínculo laboral, a lei determina que eles sejam reparados com prestação única. São apenas 30 salários mínimos por ano de perseguição. E aqueles que perderam seus vínculos laborais ou foram impedidos do acesso, por exemplo, alguém que tivesse uma ficha constando que era subversivo. Então, ele não possuía uma ficha de nada consta. Na hora que ele passava num concurso público, ele era recusado em razão dos seus antecedentes. A lei 10.559 também reconhece o direito a essas pessoas que foram atingidas, ainda que de forma diferenciada daqueles que foram demitidos do emprego. A esses é dada a prestação mensal permanente e continuada, como se Nativa estivesse, considerando a realidade hoje do mercado de trabalho, as pesquisas salariais que nos indicam os valores que nós devemos deferir. A comissão de anistia é uma comissão assessora do ministro da Justiça. A palavra final está com o senhor ministro da Justiça. Ele que acolherá ou não o opinamento do Conselho. do Conselho da Justiça. do Conselho da Justiça. do Conselho da Justiça.